Olá, sou Valentim Brás, tarólogo e consultor de numerologia. Nesse vídeo quero falar sobre o número 8, o que ele significa, qual a importância dele na numerologia e no seu nome. O número 8 é um número diretamente ligado a assuntos materiais, a prosperidade e a riqueza, a aflição de riqueza, o alcance da riqueza. E também um número relativo ao poder, ao exercício do poder. Pessoas que exercem cargos importantes precisam desse número. Na maioria dos nomes estão ausentes pelo menos um número e, em sua maioria, em muitos casos, é o 8. Isso gera muitas dificuldades às pessoas. Com uma consultoria de numerologia você saberá exatamente se falta o 8 ou se você tem ele em excesso ou se simplesmente não consta como letra nem como soma. O 8 é o número que as pessoas que exercem cargos importantes, como diretores, executivos, empresários, têm ou precisam ter em seu nome. Do mesmo modo como pessoas que trabalham na área financeira, pessoas que exercem poder, seja ele público ou privado. É um número importante e que dá a essas pessoas a habilidade de seguirem suas carreiras com sucesso. Você tem o número 8 no seu mapa de numerologia? Você tem ele no nome da sua empresa? Faça uma consultoria. Descubra isso.